Entre os açúcares normais, açúcar com alto índice glicêmico e tal, o açúcar mascavo é o açúcar que tem mais umidade. Então, se ele tem mais umidade, ele dá para a massa muito mais umidade. Então, se o açúcar dá muita umidade e o adoçante resseca a massa, se você tem uma receita toda equilibrada para receber adoçante que resseca a massa e você quer tirar o adoçante e colocar o açúcar mascavo, essa massa vai ficar extremamente úmida e vai dar uma desequilibrada. Ela vai ficar melenta. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente faz essa troca? Tira o adoçante e coloca o açúcar mascavo. Vai ter muita umidade. Você vai ter que reequilibrar a sua receita. Você vai diminuir a quantidade do óleo e você pode até dar uma substituída nas farinhas. Tipo, aumentar um pouco a farinha de arroz, que também dá uma ressecada, tirar um pouquinho da farinha de amêndoas. Então, vocês entendem que vira uma outra receita.